Olá importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui pra você que tá assistindo esse vídeo hoje com um caso real de importação de acessórios de informática. Tô fazendo aqui essas transmissões durante a semana da importação pra te convidar a ver sobre todos os elementos necessários pra você fazer a sua importação da China para o Brasil. Tô fazendo live pelas manhãs onde a gente tá falando sobre oportunidades e desafios da importação empresarial e pela noite, todas as noites estamos fazendo lives com importadores, clientes, alunos, China Gate, pra que eles possam compartilhar um pouquinho da jornada com vocês e assim vocês também aprenderem que se eles conseguiram você também pode conseguir, beleza? Então se você curte importação, você tá no lugar certo, se você ainda não se inscreveu na semana da importação, faça isso logo ao terminar essa live, o link tá na bio aqui do Instagram, basta você clicar, deixar o seu nome e-mail e dar um enter que daí você vai ter acesso a uma série de vídeos onde a gente tá liberando exclusivamente essa semana, respondendo todas as suas dúvidas pra que você possa avançar e dar alguns passos até você fazer a sua importação empresarial. Mesmo que você não saiba nada, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você não saiba inglês, você vai entender como é que funciona e assim vai poder dar os seus primeiros passos. Obrigado pela sua presença, se você tiver alguém que mereça assistir essa live, você pode convidar ela clicando no botãozinho que tá aqui abaixo, é um aviãozinho de papel, você clica, abre aí a sua lista de contatos, você convida as pessoas que você entende que vai ser legal participar aqui também pra gente falar de importação. E hoje eu tenho um convidado especial, o super Guilherme Leal, a gente conversou, minha equipe, o André entrou em contato, convidou ele pra fazer uma live, a gente tá chamando alguns clientes e os que estão dispostos a participar com a gente, a gente tá chamando. Então eu vou convidar ele aqui, lembrando que eu tô transmitindo ao vivo, então a gente quando transmite ao vivo aí sofre as intercorrências de... Deixa eu colocar aqui, só com as intercorrências do ao vivo. Ontem mesmo eu tava transmitindo com a Ana Paula e começou uma chuva muito forte lá em São Bernardo do Campo, onde ela tava transmitindo, a gente não conseguiu terminar muito a live. Mas eu espero que hoje tudo ocorra bem. Guilherme, eu tô dando um enviar solução nesse momento, eu acho que você vai receber o convite e agora deu certo. Você tá me ouvindo bem, Guilherme? Tô ouvindo, tá me ouvindo bem? Cara, perfeito, muito bom, muito bom. Eu vou, pessoal, vou encerrar o comentário aqui, tá? Pra eu fazer o bate-papo com o Guilherme e aí vocês, pra vocês mandarem perguntas pra gente, pra mim ou pra ele, você pode usar o aplicativo que tá aqui embaixo, tem uma interrogaçãozinha ali, então manda pergunta por ali que a gente vai fazer um bate-papo aqui, bem soltinho, bem tranquilo. E depois a gente responde algumas perguntas, caso haja. E eu sempre faço, né? Você que segue a China Gate aí sabe que eu sempre faço, eu não sou muito de ter script, de ter muita pirula e foi isso que eu combinei com o Guilherme. Ah, Guilherme, vamos fazer um bate-papo lá quando você estivesse tomando um café e boa. Então, Guilherme, cara, obrigado por você estar aqui, por ter aceitado o nosso convite aí. É importante pra nós porque a gente falando é legal, mas quando uma pessoa que tá aí no campo de batalha, que tá importando, divide a sua experiência, é mais inspirador ainda. Então, agradeço demais o teu tempo aí de fazer esse bate-papo comigo. Cara, eu tô vendo que você é bem jovem, né? Quantos anos você tem? Tenho 20 anos de idade. 20 anos, bacana. E você tá... Se apresenta pra galera, de onde você é, o que que você faz, você começou a importar agora, você já vendia antes, o que que você tá inventando aí no mundo da importação? Eu sou do interior de São Paulo, a gente trabalhava muito no comércio, só que nunca entrou nesse ramo de importação. Porque no comércio sempre tem a parte do fiado, a parte que a pessoa não paga, e quando você mexe com importação, ganha de quantidade, vende na internet, você acaba eliminando essa barreira de fiado, você acaba trabalhando mais com os marketplaces, distribuidora, acaba facilitando bem mais trabalhar com importação em grande volume. E que tipo... Então você trabalhava, é da sua família, é seu ou você trabalhava em comércio fixo? É da família, da família. É loja? Que tipo de loja que era? Era uma... Era retífica. Era retífica de motor, caminhão. Hoje a área tá na área de informática, totalmente diferente. Caraca, olha só que virada. Então você trabalhava com a parte física, negócio físico, oficina, retífica de motor, essas coisas de peça, e depois foi pra área de informática. Mas a sua família ainda tem esse negócio ou não? Não, não. Já fechou. Fechou? O meu pai faleceu, daí a gente acabou optando por fechar. Cara, e como que foi essa transição de escolher o ramo de informática pra vocês que vêm de uma área bem diferente, que no caso seria mais a peça e retífica? Como é que foi isso? Ah, é porque a gente... A minha família é um pouco mais velha nesse quesito. Então eu mexia muito com o motor. Só que eu era mais jovem, então tinha mais experiência. Gostava muito de computador, de peça de informática. Gostava de fuçar, mexer, processador, placa-mãe, cooler. Aí, com uma pesquisa bem rápida, assim, com fornecedores da China, você vê que o produto é bem mais barato do que chega aqui no Brasil. Se você vê no mercado aí por 30 reais, na China você encontra por 5 reais, 6 reais. Então, acabou... Acabei enviando essa proposta pra minha família. Eles acharam muito interessante e viram realmente que tinha muita demanda. Então a gente acabou optando por essa parte de informática. Massa! E como você me conheceu? Então, a gente tem um amigo em comum. Em comum não, na verdade, minha família tem um amigo que se chama Jefferson. Aí a gente tava procurando fazer importação com ele. Eu nem conhecia vocês pra ter uma ideia. Aí esse amigo nosso, ele fazia importação em grande quantidade. Conteiro fechado, eu entrei em contato com ele e a gente acabou fazendo uma cotação com ele pra saber se era viável fazer importação. Só que fazer importação de contêiner fechado é 36 metros cúbicos de produto, 30 metros cúbicos de produto. E assim, é 1 milhão, 1 milhão e 200, até bem mais. É, porque a informática é bem caro, né, Osir? E fazer assim, fazer uma importação de 1 milhão pra quem tá começando agora é muito arriscado. E a gente falou assim, ah, não tem como colocar 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos no contêiner? Olha, até tem, mas vai vir sambando e vai ser um custo muito, muito alto. E a gente pensou, pensou, falou assim, ah, então realmente não vale a pena importar. Importar não vale a pena. Só que ele falou assim, ah, tem um jeitinho, que é o contêiner consolidado. Vocês usam o termo compartilhado, né, que é mais fácil de entender. Aí a gente falou assim, ah, que legal, como funciona esse contêiner consolidado? É, você junta pessoas dentro de um contêiner, são várias pessoas dentro de um contêiner só e faz com que encha mais rápido e barateia o envio. Eu pensei, nossa, que legal, eu vou pesquisar mais sobre esse serviço na internet. Eu pesquisei rapidamente na internet e já bateu a primeira pesquisa, a China Gate. Aí eu entrei lá, tinha um curso de vocês, é o ID, que é a importação digital. No mesmo dia eu já fiz a compra, já vi os vídeos e vi, nossa, o que você gastaria muito, 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 pra fechar um contêiner, você gastaria um metro cúbico só, 250 dólares. É muito barato. E acabou viabilizando demais a importação. Foi assim que eu conheci vocês. Cara, que massa. Então foi uma pesquisa no Google ali, contêiner consolidado, contêiner compartilhado. Que massa, que massa. E quando foi, você lembra mais ou menos quando você fez essa pesquisa e entrou no importação digital? Foi em abril do ano passado, mais ou menos. Ah, abril? É, abril, foi em abril. Tava naquele Paranauê de pandemia do caramba, tudo fechado, né? Entendi. Foi bem um pouco de coisa. Você sabe, Guilherme, que o importação digital, ele era um bônus fechado só pra alunos do meu curso. De outros cursos de conexão China e tudo mais. Aí, cara, olha o que aconteceu do lado de cá. Eu acho que eu nunca falei isso. Só pra, assim, no particular, pro pessoal. Acho que eu nunca falei isso em live. E pra você, olha como é que as nossas jornadas se encontraram. Porque eu tava pronto. A gente tinha feito um lançamento de uma turma nova em janeiro, do Conexão China. E aí, a gente tava pronto pra fazer mais um lançamento de uma outra turma do Conexão China. E o Importação Digital, Contêiner Compartilhado, era um bônus desse curso Conexão China, né? Aí, a gente tava pronto pra fazer o lançamento. Se a gente fez em janeiro, mar... Não, fevereiro. Cara, era justamente final de março ou começo de abril. Aí, chegou dia 15 de março, puf, fechou tudo. Aí, cara, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Aí, eu conversei com o meu time, conversei com um grupo de empresários que eu participo. Falei, cara, e agora, né? Porque ninguém tá querendo saber de importar a China. O que tá acontecendo, né? E aí, a gente ia lançar esse curso e eu decidi não lançar. Só que daí, eu rodei uma pesquisa aqui no Instagram e rodei uma pesquisa também com quem tava no meu e-mail. E aí, a gente percebeu. Falou, cara, a galera, ela tá querendo essa solução pra importar de pequeno. Por quê? Com tudo fechado, tá tendo que vender na internet. E quem quer vender na internet? Quem quer começar? Ninguém. Quem tem milhão pra importar não vai importar agora. Porque o cara não vai importar em abril, né, bicho? E quem tem coragem de importar nesse momento é somente quem tá vendendo na internet. Aí, a gente falou, quer saber? Vamos desconectar o bônus. Vamos criar um produto à parte. Vamos comercializar. E daí, a gente lançou. Acho que a gente lançou no final de março, começo de abril mesmo, que foi quando você... É, então eu pego o pouco, então. Ah, que legal. Deu sorte, né? É, deu muito certo. Porque era o momento que a galera tava... Quem não vendia na internet começou a vender. E quem tava querendo começar, obviamente, só ia começar a vender na internet, né? Porque fisicamente tava tudo fechado e naquela época ninguém tava nem lembrado, nem sabia quando que ia abrir, né? Mas bacana. Aí você entrou já em abril e começou a ver. E você demorou quanto tempo, assim, mais ou menos, se você lembrar? Não precisa ser preciso, não. Demorou quanto tempo pra você encontrar os fornecedores e mandar o pedido pra nós? Nossa, foi muito rápido. Eu entrei ali no Alibaba, né? Que é o site principal de exposição dos fabricantes. A gente fez isso em julho. Deu uma semana depois. Já tava conversando com a corretora. Fazendo os invoices. Já enviando o pagamento. Já identificava... Já fazia a identificação da importação. Enviava pra vocês lá na época em Rio. E... Nossa, já fluiu. Foi bem rápido, assim. Eu confio em duas semanas. Você pegou em abril. Aí você ficou estudando os produtos pra formar o teu pedido. Abril, maio, junho e julho que você confirmou. Aí você falou, cara, tô com o pedido pronto. Aí você falou assim, vou importar. E você... É assim. Você não precisa falar nada que seja sensível ou não queira. Mas você pode falar quanto era mais ou menos o pedido que você colocou naquela época? Em dólar, mais ou menos? A primeira... Foi acho que 5 mil dólares a primeira. 5 mil dólares. Custo, né? Custo do produto. Isso, isso. Só o normal. Sem pagar imposto ou nada. É, uns 25... O dólar tá mais que 5, mas uns 25 pila aí. 26 mil mais ou menos. E você falou primeira. Você já fez mais que uma, então. Já tá na quarta. Caraca, que massa, velho. Que massa. Já tá na quarta. E já chegou a... Você colocou em julho? Chegou já uma ou duas? Como é que é? Deu um atraso. Chegou a dar um atraso porque tava tendo muito transbordo. É... A parte da China. Você tava no container 4 e 5. Teve 30 dias de atraso, Amar. Chegou em dezembro, janeiro. Demorou bastante. Mas já chegou uma ou já chegou a segunda também? Já chegou duas. Falta mais duas. Ah, tá. Então, você começou... Legal. Você começou lá em abril. Primeiro pedido em julho. Aí, depois, você foi colocando vários pedidos. Já colocou quatro pedidos. Dois já chegaram e dois tá no mar pra chegar. Sim, sim. Bom, chegou primeiro. Já foi fazendo dois, três já. Que massa. Que massa. E daí, você tá fazendo mais ou menos o mesmo valor? Ou você tá aumentando, diminuindo o valor de pedido? Como que você tá organizando isso? Foi essa média mesmo. 5 mil em cada um, mais ou menos. Daí, o legal é que agora você já tem uma frequência de chegada, né? Já, já. Massa. E sempre os mesmos tipos de produto? Ou você tá variando bastante, assim? É o mesmo ramo informática, só que variando produto, variando cor. Nunca pedindo sempre os mesmos, porque pode dar problema. Então, mesmo ramo e diferentes itens. E hoje, você tá comercializando quantos itens diferentes, mais ou menos? Hoje, chega acho que 17 itens, mais ou menos, por aí. Ah, bem focadinho. Legal, bem focadinho. É, essa aí é a fórmula, cara. Essa aí é a fórmula. Então, você... E tá vendendo só marketplaces? Ou tem alguma coisa física também? Por enquanto, a maior parte é marketplace. Via Varejo, B2W, Mercado Livre, Amazon. Só que agora, tendo pra parte agora de fazer um atacado, né? Que é bem melhor, porque você vende em quantidade pra uma pessoa só. Não tem problema de devolução. O cara fala que chegou estragado o produto. Então, é muito melhor fazer por distribuição. Cara, essa é uma jornada que... Muito legal você ter falado isso. Essa é uma jornada que muitos importadores fazem, né? Começa a vender no varejo. O varejo tem uma vantagem. A margem é maior, só que é picada. É venda por venda. É 30 vendas, entendeu? É 30 gestão. É 30 pacote. É 30 etiquetas. Sim, verdade. 30 envios. 30 avaliações no marketplace. 30 possibilidades de dar problema no transporte, que é terceirizado e tudo mais. E o que se paga pro marketplace é uma bala, né? Paga caro pra caceta. Sim, é. 16%, 18%. Nossa. Mas daí você vai migrar pro atacado e vai parar com o varejo ou vai ficar os dois? Fica no varejo. Porque quando você mexe com o atacado, não é muito bom você vender no varejo. Então, o pessoal que compra não gosta muito. Entendi. Só que você joga com o preço bem alto no varejo, pra diminuir um pouco a procura. E o preço bem baixo é no atacado. Aí a pessoa acaba comparando o preço. Fala, nossa, no varejo é 30, no atacado é 15. Tacada isso aí. Você fica ancorado lá em cima, né? Sim. E daí, pra melhorar a atratividade do seu produto no atacado, né? Sim, verdade. Isso mesmo. Cara, muito bom. Agora, como que você acha cliente no atacado? Como que é o processo? É ligando. Você liga. É porque, assim, preço você tem. Não tem jeito. O preço que você vai ter em um outro preço do mercado... O cara vai comparar, né? Vai entrar no mercado ali e vai ver. 30. Tá vendendo por 17. O cara vai querer comprar. E um dos maiores compradores hoje, como é peça de informática, mexe muito com técnico, lojinha de informática. E o pessoal precisa muito do precinho pra comprar no mercado livre. E, assim, o preço que a gente vende, por ser produto da China, direto da fábrica, é metade do preço. É muito mais barato que você compra no mercado livre. A pessoa vê, já fecha, tipo, 600, 700 reais cada um. E vai ligando. Vai ligando. É o Brasil inteiro. Você pode ligar pro Brasil inteiro. Tem pessoal de Piauí, pessoal de Rio Grande do Norte. E vai fechando. Que massa, cara. Às vezes a gente vê dificuldade onde não tem, né? É aquela história. Fácil não é, mas tem que sentar o dedo no telefone e ir atrás mesmo do cliente. Sim. O que é ser, né? Verdade. A gente fala assim, né? Você perde 100% das vendas que você não tenta fazer, né? Sim, verdade. É, agora, é o não, a gente já tem. É ligar. Quer? O produto tá aqui, o preço é esse. Não. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Uma hora vai fechar. Agora, mesmo vendendo no atacado, a sua margem tá boa? Ah, é bastante. No atacado, você gira em torno de 22%, 25%. Agora, no varejo, você já... Líquido ou bruto? Líquido. Com todo o imposto pago, tudo. Cara, que tesão, cara. Então, quer dizer, você vende no atacado, sobra 20%, 22% líquido. Líquido, líquido. Agora, no varejo, nossa, é 60%, 70% brincando. Eu dou risada, porque é muito bom, né, cara? É muito bom. E mesmo com o dólar alto, caceta, tá mandando bem. Não, gente, tive azar no dólar. Teve uma... A gente fechou uma cotação de, acho que... 7 mil dólares na época da eleição de Trump e Biden. 5,85. Isso, acho que a gente fechou a 5,78. Deu dois dias depois, foi pra 5,35. Posso te falar? Posso te falar? Nessa mesma época, eu assim, ó. Olha lá, você na importação digital, você paga os 10%, mais aqueles que é o serviço lá da China, da armazenagem, mais os 247 dólares por metro cúbico, né? Então, só pra você entender do nosso lado aqui. E a gente recebe os dois. Você pagou pra nós, pra China Gate, tanto os 10% quanto os 247. Só que esses 10% eu tenho que mandar pra China, porque é um serviço lá do armazém, lá. E os 247 a gente paga no Brasil pro despachante, pro agente de cargas e pro terminal e aquele monte de coisa. Cara, sabe por que eu falei os 5,84? Porque eu tava segurando, eu tava com a grana aqui no Brasil que eu tinha recebido e eu tava pra pagar dois containers lá, essa parte dos 10%. E eu tava lá com 30 mil dólares pra fechar. E eu assim, agora, fecho, não fecho, fecho, não fecho, fecho, não fecho. E aí o fornecedor lá falando, pô, me paga, você já mandou um contêiner. Tão nem aí pro Brasil, tão nem ligando pro dólar. É, exatamente, ele não tá nem aí. Aí, cara, eu tive que pagar, bicho. Aí eu paguei. Foi a mesma coisa que você falou. Uma semana depois foi lá pra 5,28, 5,30. Sim, foi uma queda muito absurda. Nossa, mas é, na importação a gente tem disso, né? Só que quando chegar, você vai pagar um dólar mais baixo, porque daí no dia, é a cotação do dia pra pagar os impostos. Às vezes você tem azar na hora de pagar, fazer ou fechar a cotação. Tem uma coisa que a gente fechou a 5,35. Na hora de pagar o imposto, foi pra 5,08. Então, você ganha aqui, perde ali, mas isso não muda nada o lucro. É muito, é muito barato o produto na China. É pouco, né? Porque, mas essa é a vantagem, cara, de estar trabalhando com um produto que tem margem boa. E você tá colocando marca sua já ou tá trazendo sem marca? A gente vai pensar em colocar. Fica mais fácil. Criar uma marca, evoluir ela. A gente tá estudando esse caso ainda. É, porque agora que você vai, você já tá com uma frequência legal. É agora que você vai vendendo atacado tudo. E você tá comprando os mesmos fornecedores? Sempre tudo mesmo. Então. É bem mais fácil. É bem mais fácil. A primeira é mais zoada, né? Daí depois fica barrado. É, a gente fechou essa primeira, tem um produto que a gente vende que é 1 dólar. Depois a gente fechou de novo, daí você pede preço melhor, fala que é bom o comprador, vai comprar sempre. Fechou a 0,82. Já deu uma queda muito alta, assim. Muito boa. 18% de desconto. Deu um desconto bem alto. E você mexeu na quantidade ou foi só porque pediu de novo? Não, teve que subir um pouquinho a quantidade. Mas, assim, vale bem a pena. Que massa. É que a China, eles são muito de preço de tradição, sabe? Aqui no Brasil, a gente tem uma escola, assim, um jeito de trabalhar que a gente aprendeu que é aquele preço de penetração. Então, a gente vai lançar um produto, a gente lança mais barato. Preço de lançamento, preço de feira, alguma coisa assim. O chinês, ele trabalha diferente. O primeiro preço dele, geralmente, não é o melhor. Não quer dizer que todo chinês faça isso, né? Mas aí você vai igual... Acontece muito isso que você falou. Segundo pedido, ele já viu que você não é um dos 200 caras que está cotando com ele e não está comprando nada. Ele já viu que você pagou certinho. Ele viu que você voltou. Ele viu que você está sugerindo melhoria no produto, alguma coisa. Então, é uma tendência dele... E, principalmente, no teu caso, aumentando o volume, pô, ganhar 18% de desconto é muito bom, né? Num produto que você já estava numa margem boa. Cara, e vocês estão trabalhando em quantos ali para rodar? Você trabalha sozinho ou a família trabalha... Hoje estamos em três. É porque, sim, tem que fazer muito teste de produto. Chegou uma... Tem um dos produtos que tem mil unidades. E para fazer o teste dele é bem chatinho. Veio 40 caixas. E cada caixa leva quase uma hora. Com duas pessoas, leva uma hora para fazer o teste em tudo. E, assim, tem que testar, porque se você... No caso desses... A gente já testou, por enquanto, 500 deles. Esses 500, 1,5% deu defeito. Que é mais ou menos... Acho que foram 7 que deram defeito. E é defeito de fábrica mesmo. E isso envia esse produto para a pessoa e eu tenho que pagar o que vai atendida, devolver o que vai de volta e acabar dando um prejuízo bem alto. Mas, assim... É um certíssimo. A quantidade de defeito, assim, é muito, muito baixa. é, em média, 1,5% de defeito. E a gente fechou um dos containers, a gente sempre pede, ó, envia 2% a mais, envia 1,5% a mais, que a gente sabe que vai ter defeito. Não tem jeito. Sempre vai ter defeito. É, eletrônico tem um percentual, né? Sim, sim. Mas essa quantidade, no máximo, no máximo 2%. E o pessoal ali, eles sabem. Ele te manda essas peças a mais daí, Guilherme? Eles mandam. Eu não sei como funciona depois para declarar, né? Se tem algum problema enviar 2 a mais, 5 a mais. É, sabe o que dá para fazer? Por exemplo, você está pedindo lá 100 peças e está pagando igual a 1 dólar por peça dá 100 dólares. O que você pode fazer? Ele vai mandar 103 peças, só que daí ele vai declarar os mesmos 100 dólares. Então, o preço unitário não vai ser mais 1 dólar, vai ser tipo 98 centavos de dólar. Ah, que legal. É um jeitinho, né? Verdade. É, daí a quantidade do pedido fica o mesmo, só que a quantidade não, a quantia, né? O total, o somatório fica o mesmo. E daí você aumenta um pouquinho a quantidade, o custo unitário cai e fica tudo perfeito. Agora é o seguinte, o... Então... Não, já respondeu, né? Que daí eles estão mandando essas peças a mais ali para você não ter erro. E, por exemplo, dessas peças que você está enviando, está acontecendo de dar defeito lá no cliente e você ter retorno? Como é que está? Por a gente fazer um teste bem rigoroso antes, até o momento nenhum problema. Às vezes é mau uso da pessoa, a gente fala, ó, cara, você está usando errado. Às vezes, ah, não ligou, mas não ligou porque você colocou errado, do lado errado. Mas agora dá defeito lá e não está dando, porque a gente está fazendo o teste antes para já evitar, tem que pagar fatos de ida, fatos de volta. Não, perfeito. Você já segura aqui. Sabe o que eu recomendo? Não vende todas as peças. Guarda umas a mais sobre essa lente. Por exemplo, você pediu 100, né? Ah, deu duas, deu defeito. Aliás, você falou, sete deram defeito aqui no depósito, né? Aqui, antes de mandar. Guarda mais sete, entendeu? Guarda mais cinco, pelo menos, para quê? Se der defeito lá, você troca rápido para o cara e daí a tua avaliação fica boa, né? Tanto a avaliação na cabeça do cara que você troca rápido, né? Aí depois, você recebe isso, a tua margem tem que absorver isso e você fica com uma reputação muito boa, tanto nos marketplaces quanto a marca, né? O cara fala, pô, esses caras honram bem o que eles estão vendendo, né? Isso é muito legal também. Para produto barato, né? Claro, se for um produto, um negócio de mil dólares, aí você não vai guardar sete pesos ali, né? Mas para produto barato, compensa você ter ali durante o período da garantia e tudo mais. Então, vocês estão em três pessoas tocando o barco ali. Três, três pessoas. Massa. Cara, e faturamento, não em valor, mas em volume. você tem sentido estável mês a mês? Está crescendo o faturamento? Como é que vocês estão vendo essa parada aí agora nessa saída de pandemia e tudo mais? Como está no começo agora, chegou em dezembro, foi praticamente dois meses aí, né? Um mês, um mês e meio. cresceu bastante, porque você vende no marketplace e já começa a crescer bastante o volume. A gente teve que transferir também do MEI para o civilizacional, fazer limitado, transferir a atividade jurídica para limitado, mas cresce bastante, assim. A partir do momento que você importa, mas vender na internet, já pode abandonar o MEI e já começa a pensar no regime normal. É, porque começou agora. Na verdade, eu estava com a ideia lá de abril, mas na verdade você não começou a vender abril. Você comprou em abril e começou a vender agora, né? Isso. E quanto tempo você levou para fazer a primeira venda? Tirou a foto, botou no marketplace, levou quanto tempo para pingar a primeira venda? Uma hora e meia, mais ou menos. Foi muito rápido. Nossa! Uma hora e meia? Que massa. É que foi no marketplace, né? Foi no marketplace. Anuncia lá, é muito rápido. E quantas vendas você está fazendo por dia? Ah, tem vezes que varia sem vendas. Depende, varia muito. Sem vendas? 1,00? É, por aí. Caraca, volume grande, bicho. Etiqueta para caramba aí para mandar, hein? É, você compra aquela impressora térmica, zebra, que antes fazia no papel, né? Passava fita, só que demora muito. Agora é bem mais fácil comprar no adesivo e já passar. A zebrinha vai só cuspir nas etiquetas. Que coisa linda, cara. Isso. Pô, então você acorda de manhã e tem lá 30, 20, 30 pedidinho para tirar logo cedo. Já tem que fazer a nota fiscal. Nossa, dá sentido. Que sistema vocês estão usando aí de emissor de notas, você lembra? A gente usa o Bling mesmo. Ah, o Bling é bom, né? É bom, barato, prático, simples. Resolve, resolve, resolve. Que massa, cara, que massa. Estou colocando aqui, nesse bate-papo fazendo aqui as perguntas, tá lá. Deixa eu ver, daquilo que eu tinha anotado aqui, a gente matou. Cara, e planos para 2021? Começou agora, tudo, tá animadão? O que vocês estão pensando? Aumentar volume, manter o mesmo ramo? Uma das coisas, você já falou, que é colocar marca. Qual que é o objetivo aí para 2021? A maior parte do lucro que a gente recebe volta como importação. É coisa de 80% que lucrou, volta como importação. Porque esse ramo de informática, ele é muito, tem muito leque ainda para a gente explorar. E, assim, é muito caro fazer importação com informática, porque a demanda é muito alta. Então, tem ramo de placa de vídeo, que uma placa de vídeo pode custar até dois, três mil reais, uma só. e é muito vendido nos marketplaces ou até para a distribuição. Então, a próxima etapa agora é expandir mais essas linhas de informática e seguir faturando cada vez mais. Amém, 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 amém. Já está na quarta importação, né? Você tem mercadoria agora em janeiro para embarcar nesse container ou vai ser só em março? Embarcou semana passada, eu acho. Foi dia 17, eu não sei que dia, foi a última que saiu, eu acho. É, dia 14, né? Foi por aí. Foi por aí. Estava marcado para o dia 14. Então, você entregou no comecinho do mês no depósito? É, entregou. Chegou, acho que dia 14 de dezembro. Foi no mês passado, né? Aí, foi embarcado agora na segunda quinzena de janeiro. Que massa, cara, que massa, muito massa. E você, você tem alguma dúvida que você queira perguntar para mim, cara, para eu te falar? Porque daí eu vou abrir as perguntas aqui para os caras. Nossa, tem nenhuma dúvida, não. A maior parte das dúvidas, você fala com agente, não é agente de importação, acho que é auxiliar de importação, né? O meu caso é a Débora. Aí eu converso com ela, troco ideia, tiro as dúvidas com ela, com o transporte, converso com o Maico, e vai tirar as dúvidas com eles mesmo. Tem uma equipe bem completa para tirar dúvida. Que massa. Estão te atendendo bem, então. Eles vão gostar dessa dela. Que massa. Eu vou colocar uma pessoa agora para cuidar da ponta final, da parte de transporte rodoviário, porque está uma ponta solta ali. Ah, legal. Esses dias aconteceu de ficar a carga, a transportadora manifestou no computador e nos informou que coletou a carga, só que não coletou lá no terminal. Esqueceu mesmo a carga. Só que ela bipou e sei lá o que aconteceu. E falou que coletou. Cara, putz, e o cliente ficou bravo com razão, né? Porque... E era Natal. Negócio de Natal e Ano Novo ainda. Os caras falaram que coletaram dia 23. Na hora que chegou dia 3, o cliente falou putz, não chegou aqui ainda. Fomos ver atrás da carga extraviada, tudo foram ver. Disseram que coletou, mas não tinha coletado. O legal é que mesmo sendo no Porto de Vitória, é distância de 1.300 km. Chega em 3 dias. Sou de São Paulo, 1.300 km. Chegou em 3 dias pra mim. Foi muito rápido. Que massa. Que massa. É porque, assim, foi pela VR2 ou pela Gol? Foi pela VR2. Isso. Aí o... Acontece que... Que bom que chegou rápido e mesmo o Porto de Vitória sendo mais longe pra você do que o de Santos, então você tá pagando mais frete doméstico. Só que o custo que a gente tem pra baixar lá em Vitória, ele sai melhor no custo final do que se a gente fosse fazer via Santos. Ah, sim. Não, verdade. Porque a armazenagem, pra nós, em Santos, ela é muito mais cara. Então, assim, você pagou um pouquinho mais caro no frete doméstico, mas pagou bem mais barato na armazenagem em Vitória. Então, no final, a gente tá, né, cara? Todo mês olhando aí pra outros terminais pra oferecer o melhor. Mas ninguém tá... Por isso que é sempre bom comprar em grande quantidade pra diluir no preço na hora de chegar aqui no frete rodoviário. Cara, assim... Ficou 70 centavos cada um, cada produto diluindo. Ficou bem barato. Bem massa. Cara, e assim, ó, se você tá tendo viabilidade com essas importações de 5, 7 mil dólares e agora você tá reinvestindo tudo, bicho, é cada vez mais o teu custo unitário tende a cair. Você vai ainda ganhar mais dinheiro porque você já tá importando um volume que não é pequenininho de mil... A gente tem cliente que importa 800 mil dólares. Mas também não é aquela importação igual lá quando você foi olhar de colocar 500 mil reais no negócio. Mas se você já tem uma margem boa assim, cara, a tendência é melhorar cada vez mais. Parabéns aí por essa organização. Bora lá responder umas perguntas? Vamos ver se a galera tem aqui. Vamos. Ó, se pintar alguma dúvida. Você é meu convidado, hein? Não quero constrater. Se pintar alguma pergunta ali que você fala assim, ah, essa aí não vou responder não. Você fala que não vai responder não. A galera vai perguntar até o... A galera vai perguntar até o número da tua conta bancária pra você mandar um fixe aqui. Quer ver? Vamos ver. Tem umas que é pra mim, umas que é pra você. Eu nem sei. Eu vou selecionar aqui, ó. Vamos ver. Neilson perguntou assim, acha possível o fornecedor baixar o Mock, customizar e cobrar um valor adicional por isso? Essa deixa eu vou responder. Cara, o fornecedor, ele pode baixar o Mock, mas olha só, você tá pedindo duas coisas contraditórias. Baixar o Mock, customizar e sim, com certeza, ele vai cobrar um valor adicional. O que pode acontecer é ele não cobrar um valor adicional se você subir o Mock. Mock, pra quem não sabe, é Minimum Order Quantity, né? Igual eu tava falando antes aqui com o Guilherme. de... Deixa eu fechar aqui que tá bem na tua cara aqui o negócio. Agora eu não sei como fecha também. Pronto, fechou. Eita, não tá vindo aqui. Como eu falei, o Guilherme, vamos supor que daqui uns dias ele vai... Fechou, você vai... Ele vai... Beleza, obrigado. Ele vai colocar a marca. Então, a tendência é o fornecedor ou cobrar um pouquinho a mais pra etiquetar ou pra colocar a logomarca ou pra fazer a caixa ou, às vezes, o fornecedor não cobra se ele aumentar o Mock, né? Geralmente é assim que funciona. Tá? Cara, vou mandar um aqui, ó. Eu te perguntei no começo, né? O pessoal pergunta muito assim, ó. Qual produto você aconselha a vender? Aí, olha o nick dela, ó. Garinteira de produtos. Garinteira. Eu não sei o que o Guilherme vai falar. Eu sempre falo que o melhor produto é o que você aconselha a vender. O melhor produto é aquele que eu aconselho. O melhor produto é aquele que você sabe vender. O Guilherme, ele fez uma jornada daquilo que ele gosta, né? Ele falou no começo que ele era... Era não. É ainda, né? Apaixonado por informática. Sempre foi muito função tudo. E ele gostou dessa área. Foi, deu viabilidade e importou. Mas o que você me fala, Guilherme? Como achar bom produto pra importar? Eu ia falar isso agora. É muito mais fácil você vender um produto que você tem mais familiaridade. E não compre produto muito grande e caro. Busca mais produto com custo unitário um pouco mais baixo. Pra você poder, pelo menos, completar um metro cúbico. que seria um valor base ali no China Gate. E um produto com uma margem boa. Também não vai pegar produto que fabrica muito no Brasil. Pega um produto que não é fabricado no Brasil. Que não é tão explorado. Compara com marketplace. Compara... Então, se você pegar o mercado livre e comparar com, sei lá, tesoura e pesquisar pra comprar tesoura na China, você vai ver que o preço da China pode ser bem melhor. Então, pega um ramo que você já conheça e faz a importação aí com o China Gate. Que é bem barato. Massa. Obrigado pelo jabazinho, né? Que é sempre bom e ajuda os negócios. Cara, tem aqui, ó. Quanto tempo em média a vinda da mercadoria da China pro Brasil? O normal é 45 dias de navio mais 15 dias pra desembarassar. Depois que embarca, né? Então, o normal é 60 dias. Mas, nesse momento, no último semestre, especialmente no último trimestre de 2020, os navios estão fazendo rotas diferentes. Então, tá aumentando. Acho que a sua levou uns 90 dias pra chegar. Não foi não, Guilherme? Foi um pouquinho mais. Foi... Chegou quase cinco meses. Mas é porque teve muito problema de transbordo. É, mas... É. Chegou rápido. Foi rápido. Não tinha pressa, não. Não, não é rápido. Mas é o que aconteceu. Tem uma porcaria de um porco em Loma, lá, que eles adicionaram duas rotas. É igual assim, ó. O normal é você... Eu sempre uso essa analogia. O normal é assim, por exemplo, você pega um voo de São Paulo pra Natal. Vamos supor, né? Vai lá pra Natal. Então, tem um voo direto de três horas e meia. Só que aí, você embarcou e decolou. No meio do voo, o comandante resolveu fazer uma escala em Brasília, depois fazer uma escala em Belém do Pará, e depois ir pra Natal. Pô, teu voo de três horas foi pra oito horas. O que aconteceu com o teu navio, e com três navios, na verdade, a gente, pelo código aqui, era o container 456, eu acho. É que eles fizeram isso. Eles venderam uma rota direta, e enquanto a carga estava embarcada, ele adicionou dois portos, um porto e um transbordo. Entendeu? Então, foi lá pra Nigéria, desceu o container, colocou, e assim, a carga está embarcada, você não tem o que fazer. Não é o normal, tá? Então, hoje a gente está falando que leva uns 60 dias ali, mas tudo vai depender dessa nova, como se fala? Malha, né? Marítima aí que estão criando. Provavelmente, depois do ano novo chinês, provavelmente depois do ano novo chinês, vai melhorar. Aqui tem uma bem fácil, né? Que o Rodrigão, o meu xará, perguntou assim, qual que é o mínimo pra começar? Não tem mínimo, Rodrigo. O mínimo é, quanto menos você importar, maior o teu custo unitário. E você importa o mínimo, e até, pegando as palavras do Guilherme ali, desde que você esteja ganhando dinheiro, né? Pra não importar coisa que não dê margem de lucro aí, né? Vamos ver aqui. O Hilton está perguntando de qual cidade você é. Você falou que é do interior, mas não falou cidade. É só de Ourinhos. Ourinhos. Ah, aqui perto do Paraná, né? Pertinho. A gente faz fronteira aqui com o Paraná. É, bem pertinho, né? Quando a gente vai pra São Paulo, a rota passa por Ourinhos, né? Aqui, ó. Essa aqui fica legal pra você, ó. Eu sei a resposta, mas você falando é mais massa, olha só. Eu até agora não consegui entender como que é essa importação da China. Tem que ir pra China pra importar? Você foi pra China, Guilherme? Não, você faz tudo online mesmo. É, da mesma forma que você compra produto aqui no Brasil com marketplace brasileiro, tem o marketplace global, que é, vamos supor, o da China, que é o Alibaba. Tem o Alibaba, tem... Ah, tem outros. São vários marketplaces globais da China. E você compra por lá mesmo. É bem legal essa... Pelo Alibaba. É bem legal porque você pode comprar pelo Alibaba a uma distância bem grande, assim. E sem sair da sua própria residência. É muito doido, né? Você comprou de quantos fornecedores? De um só ou de mais? Foram de quatro. Quatro pessoas diferentes. Quatro fornecedores diferentes. Esses 17... Isso. Um deles era... Um deles brindia quase oito variações de itens. Uma pessoa só. Ah, tá. Legal. E depois foi juntando. E juntou tudo no mesmo container ou você comprou de caras diferentes, mas em container diferentes? A gente esperou juntar. Eu esperei juntar e mandar tudo junto. Pra facilitar, pra ter mais... Um custo menor na hora que chegar aqui no Brasil. Custo menor, claro. Fazer o frete adormeário. Quantos cúbicos você importou? Deu mais de um? Como é que foi? Na primeira importação, se eu não me engano, deu três metros cúbicos. Aí na segunda deu um problema de chegada. Chegou no dia 21. Então embarcou só no próximo mês. Aí nesse foi um metro cúbico 14. Aí teve um outro que foi seis metros cúbicos e o último agora foi quatro. Que massa, cara. Que massa. Pra quem não sabe, o mínimo é um cúbico, né? Então, no caso ali, ele teve um aproveitamento bom. Só teve uma com um cúbico, né? As outras todas passaram disso. Esse que foi um metro cúbico 14 tem um fator de conversão. Pra quem não conhece, vocês fazem uma simulação de custo com um dos agentes do... Acho que um auxiliar de importação. Aí 1.14 metros cúbicos aí foi fazer a conversão. Pra saber quantos por cento mais caro fica esse produto. Deu... Ficou 79% mais caro. Ficou uma conversão bem baixa. Entendi. Deu 1.79. Os impostos no seu ramo não são tão altos, né? Porque é informática... Não. Como eu mexo muito com LED, iluminação, é pede de informática, só que você pode colocar cor, azul, vermelho, rosa. Chega em torno... Vai de 0 a 60, né? Então, em torno de 42, 45. Chuta nesse valor, mais ou menos parte disso. Sim, sim, sim. Não chega nem 50. Tem uns que o IPI é zero. Nossa. É. Nesse ramo o imposto é baixo. Tem um paixão de benefício. Massa. Aí tem um aqui, ó. Essa comigo. Por que tem essa diferença de custo do Porto de Santos para o Porto de Vitória? Funciona assim, Gilmar Lima. E todo mundo que entende, ó. Todo mundo que entende, não. Todo mundo que tem interesse nesse ramo. Quando a carga chega no Porto, ela vai para um armazém. Esse armazém é uma concessão pública. O Porto é da União, né? É da Federação. É do Brasil. É de todos nós. É igual uma rodovia, uma BR, né? Agora, o que acontece? Às vezes o governo dá uma BR para uma empresa, uma concessionária de pedágio, fazer as benfeitorias e cobrar o pedágio de quem passa ali. No caso do Porto é a mesma coisa. Tem aquela área e ali existem diversas empresas que exploram aquela área prestando serviço para caras como o Guilherme que querem fazer importação. Uma delas é a empresa que faz armazenagem, né? Então, essa armazenagem, ela, no Brasil, ela é muito cara. Ela é muito cara. Em Santos, ela é muito mais cara do que em Vitória. Nós temos uma negociação muito boa para essa armazenagem passar por Vitória que viabiliza a gente mandar a carga por lá, mesmo pagando um frete internacional mais caro, porque o frete para Santos é mais barato, internacional. E, para quem está em São Paulo ou em Ourinhos, mandar de Santos para Ourinhos é mais barato também. Só que o fato de passar em Santos encarece um fator da importação que é a armazenagem. A ponto de compensar para nós, da China Gate, mandar por Vitória e tirar de Vitória e mandar para Ourinhos, no caso aí do Guilherme. Sendo que o que mais importante é o custo final ser mais barato. Não adiantaria eu mandar por Paranaguá, eu mandar por Santos, eu mandar por Itajaí, sendo que o custo final encareceria mesmo estando mais perto, tá? Por quê? Porque tem uma coisa no meio aí da importação que chama armazenagem. E essa coisa, ela tem um peso muito alto. Então, a gente fez simulação de custo com Itajaí, Navegantes, Paranaguá, Santos, nos três terminais, Libra, Ecoporto e Santos Brasil. E fizemos no Rio de Janeiro e fizemos em Vitória. Dão quantos aqui que eu me perdi? Nove. E Vitória foi o mais barato, né? Ou pensando em atendimento. Então, é por isso que a gente fez. Vamos ver se tem mais uma última para a gente matar aqui, que estamos passando o nosso tempo. Deixa eu ver aqui. Opa, caramba, fiz errado aqui o negócio. Quanto fazer contratar outros importadores, vou baratear a importação. Essa aqui já está aqui, frete marítimo negociado na China. Vou ver se tem uma para o Guilherme. Como faço para importar a ferramenta? Você fala sempre do metro cúbico e não tem peso. Ah, tem a Silvia aqui falando que você mora a 30 quilômetros da casa dela, que deve ser da sua região também. Minha primeira importação esperando o novo chinês. Posso importar vários itens. Você acha que cortar o objeto? Magno, céu. Ah, essa aqui. Eu sei que é uma opinião, Guilherme, mas assim, uma pergunta. Posso fazer uma importação de dois mil dólares? O que você acha? Dá para fazer. Vamos supor que seja esse produto que a gente vende, que o custo dele é um dólar só. Se você for pensar que seria duas mil unidades desse produto, você tem que fazer a simulação e ver se vale a pena trazer esse produto pagando a taxa de container, pagando o despachante, está dentro do valor incluso. Se vale a pena pagar o frete rodoviário. Aí se você pegar tudo, dividir por a quantidade de itens que você comprou, vai acabar valendo a pena. Você não vai comprar dois mil dólares e pegar dois notebook lá de mil dólares. Não vai dar errado, né? Vai ficar muito caro. Só que se você pegar um produto pequeno, um produto que seja barato e dá para você comprar em grande quantidade, vale a pena sim. Que massa. Cara, muito massa. Você falando aí dá até orgulho, porque as respostas que você dá são exatamente as respostas que eu daria. Cara, muito massa. Muito massa esse alinhamento. E daí, esse ano? Acho que vai fazer quantas importações aí? Você, Guilherme. A meta é uma por mês. Uma por mês. Eu tenho uma hashtag, então vamos subir essa hashtag depois. Ó, importação todo mês. E daí você todo mês está pagando, todo mês está chegando, todo mês está vendendo e tudo mais. É verdade. Massa. Guilherme, cara, muito obrigado pela tua generosidade. Adorei te conhecer, adorei o bate-papo. Você tem uma desenvoltura incrível para um cara de 20 anos assim. Eu fico com os olhos brilhando. E desejo, cara, muito sucesso para você, para a sua família. Boas importações, muito lucro, muita venda. E, cara, conte comigo, tá? Conte comigo e conte com a Debra, com o Mike e com a equipe Xanaguit, que não sou só eu também. Sim, obrigado, viu? Você quer deixar? É relevante para você deixar o nome da loja, o Insta, ou é só procurar no Marketplace? Porque não sei se você tem Insta da loja. Não, não tem não. Não precisa, não. Então tá, beleza. Não precisa fazer o seu jabá, porque os seus produtos estão aí nos Marketplace espalhados. Cara, brigadão. Forte abraço. Eu não sei desconectar, acho que você tem que desconectar daí. E eu vou responder mais umas perguntas para a galera aqui. Obrigado, tá? Beleza. Por nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Boa. Cara, que papo massa, né, velho? Que papo massa. Deixa eu abrir o comentário aqui. Vocês curtiram? Dá uma nota de 1 a 10 aí, se vocês curtiram o bate-papo com o Guilherme. Caraca, 20 anos, já tá mandando bala. Eu fico, assim, felizão mesmo, cara. Felizão de ver. Galera, aí você vê, começou agora, já tá na quarta importação, duas já chegaram, duas estão no marco. E a ideia é importar uma vez por mês. Inclusive, assim, com produtos com uma alta margem de lucro, né, cara? Achei muito bom. Que massa, que massa vocês gostaram. Ah, a Débora tá aí, ó. Veio receber elogio, né, Débora? Veio receber elogio. Que massa, que massa. Muito bom, muito bom. Vamos lá, galera. Seguinte, ó. Não sei se você sabe ou não, mas tá rolando esta semana de 18 a 25, a Semana da Importação Empresarial China Gate. Evento online gratuito para inscritos, onde a gente tá explicando, cara, todas essas paradas aí. O Guilherme encontrou a China Gate em abril do ano passado. Maio, junho, julho, ele colocou o primeiro pedido. Chegou no final do ano, atrasou pra caramba a importação dele, mas você vê a mentalidade do cara, né? Você vê a mentalidade do cara. já assim, não, ó, demorou, mas tá chegando, beleza, já fiz outra, fiz outra, fiz outra. E ri, ó, o Guilherme... Ah lá, ó, o Bia, aí, ó, já estão de olho no seu namorado ali, ó. O cara tem namorado. Não, o cara é bonito. E importador agora bem sucedido, vai chover de mulherada aí. Protege, Bia. Não segura a onda aí. Beleza? Então, é o seguinte, cara. O que que é o máximo? O que que é o massa dessa história? Cara, 22% de lucro líquido de um atacado. Protege o teu homem aí, entendeu? Fica de olho no Insta dele lá. 22% de lucro líquido de um atacado, cara. E no varejo. E no varejo muito mais. Muito interessante. Eu sou muito grato ao Guilherme e todo mundo que já participou. Cara, se você quer continuar essa jornada comigo, tem jeito, tá? Você, terminando essa live, se inscreve aqui na Semana da Importação, caso você não tenha se inscrito. E assista o vídeo 1, que já tá no ar. Deixa a sua dúvida lá pra eu responder. Amanhã, às 8 da manhã, tem o vídeo 2. Na quarta-feira, às 8 da manhã, tem o vídeo 3. Na quinta-feira... Não, amanhã é quarta, né? Quarta-feira, às 8 da manhã, tem o vídeo 2. Quinta-feira, às 8 da manhã, é o teu vídeo 3. E na sexta-feira, ao meio-dia, ou antes, a gente tem que editar esse vídeo, tem o vídeo 4, com perguntas e respostas. Então, se você... Não importa o momento que você tá. Se você quer avançar na sua importação, você precisa entrar na Semana da Importação e assistir. Porque essa é a melhor coisa que você tem pra fazer essa semana. Se você quer importar e ter resultados muito legais, como o Guilherme aqui comentou. Beleza? Então, se inscreve. Eu não vou responder perguntas aqui agora, porque eu vou responder as perguntas de quem tá lá na Semana da Importação. Então, eu te convido a fazer isso agora. Assiste o vídeo 1, já deixa a sua dúvida lá e... bora importar, ter esses resultados muito massa que o Guilherme compartilhou aqui com você. Se o Guilherme fez, você vê, com 20 anos, começou agora recentemente, num ramo diferente dele, que era de retífica de motor, eu tenho certeza que você também pode. Sem, obviamente, tirar o mérito de ninguém, mas você viu a simplicidade com que ele trata os assuntos, né? Não, vou vender no atacado, vou pegar o telefone e vou ligar. Às vezes, a gente fica criando ideias mirabolantes pra botar uma tacada no ar e ele vai lá e resolve assim, ó. Não é só pegar o atacado e ligar, porque daí eu aumento a venda, sabe? É pegar e fazer. Beleza? Mais dicas como essa, live de manhã, live de noite. Amanhã, eu vou falar com mais um importador. Amanhã, eu acho que a live vai ser no YouTube, tá? Fica de olho nos nossos stories pra você assistir. E você pode tirar as dúvidas, ó, o Thiago falando assim, onde eu tiro as dúvidas? Você se inscreve na Semana da Importação, o link tá na bio, você vai receber acesso no seu e-mail a uma série de vídeos e lá tem uma área de comentários que você pode colocar a sua dúvida e eu respondo lá. Tô respondendo agora aqui, depois vou assistir uma série e vou descansar, beleza? Galera, um forte abraço, vou ficando por aqui, eu sou o Rodrigo Giraldele, hashtag Bora Importar, hashtag Importação todo mês. Abraço. Tchau,